A carne de frango tem um sabor delicioso e é a base para diversas receitas da gastronomia brasileira e internacional. Começa a minha versão incrível de estrogonofe de frango. Ai Larissa, mas o mundo precisa de mais um estrogonofe de frango? Sim, ainda mais esse que vem todo trabalhado no carisma de ninguém menos que o bacon. Então vem que o nosso estrogonofe de hoje tem borogodó. Toda vez que você for comprar um frango é muito importante verificar o que? O selo de inspeção presente na embalagem. E o que é o selo de inspeção? É um rótulo que certifica que a carne de frango seguiu as normas recomendadas em todas as etapas de produção. Existem diferentes tipos de selo, classificados de acordo com o órgão responsável pela fiscalização. O selo SIM é municipal, autoriza a venda dentro daquele município. Já o CIE é estadual, vale para o estado inteiro. E o CIF é federal, válido em todo o território nacional e para exportação de alimentos. Os produtos inspecionados pelos estados e municípios podem ser comercializados em outros locais, desde que tenham o selo SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção, que unifica as normas em todo o Brasil. Comprar frango com o selo de inspeção é a garantia que você vai ter um produto seguro e saudável, que pode ser usado em receitas deliciosas. Agora eu vou dar uma garfada puxando lá de baixo com todos os componentes do estrogonofe. Partiu provar! Produção de aves e ovos inspecionada? Tá na mesa, tá segura!